Pra você saber o quanto eu era fã do Denner, eu fiz 2005, o Campeonato Brasileiro, eu fiz um gol no antigo Parque Antártica, portuguesa contra o Vasco. Eu recebi a bola atrás do meio de campo e saí dribrando 3, 4 jogadores e chutei a longa distância. A bola caiu no ângulo, essa bola. E aí muitas pessoas me perguntaram, poxa Zé, esse gol aí é muito parecido com os gols que o Denner fazia. Eu sempre falei que esse gol foi inspiração ao Denner, porque o Denner me fazia faltar na escola, porque como eu morava na concentração que o alojamento era embaixo das arquibancadas do Canindé, a escola que eu estudava era próxima, ali na Vila Maria. Eu treinava de manhã e estudava à noite. E Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, a portuguesa jogava de fim de semana e meio de semana. Quando eu tinha jogo de quarta-feira, eu queria ser gandula pra estar dentro do campo pra ver o Denner, cara. Eu faltava na escola, eu não ia pra escola e brigava pra ser gandula, ninguém queria ser gandula.